Salve, salve aí galera, beleza? A Rádio Geminera com mais um vídeo para vocês. Galera, nesse vídeo a gente vai estar apresentando para vocês dois caminhões, tá? É um Volvo VM e um 1620, tá? O Volvo VM ele vai ter a configuração de cavalo mecânico 4x2 e a configuração no rígido ali na carroceria e o 1620 na carroceria, tá? Esses dois caminhões aí o download vai ser direcionados lá para o canal do Mapa A, tá? São caminhões aí que são disponibilizados ali junto com o mapa ali, mas eles funcionam em outros mapas, vocês conseguem jogar com eles aí em outros mapas, tá? E você que tá aí aguardando a atualização ali do Mapa A, nesse mesmo vídeo aí que eu vou direcionar o download aí dos caminhões, você já fica ali esperto, pois é a live agendada para esse sábado agora a partir das 14h ali para download do Mapa A, tá? E os caminhões já estão disponíveis lá para baixar assim como dois ônibus, tá? E para você que gosta de jogar no Mapa A, os arquivos base, né, do mapa já estão disponibilizados lá para download, a base 1 e a base 2. Aí o arquivo mapa, né, que vai possibilitar de estar rodando no mapa vai ser liberado durante a live, beleza? Mas se você já quiser ir baixando aí esses caminhões aqui para ir jogando aí, o link também vai estar lá na descrição desse vídeo que eu vou estar deixando aí, fechou? Então aqui ó, a gente vendo aqui na concessionária, a concessionária de mods, aí aqui tem o 1620, tá? 1620 aí, basicão mesmo, simplesão mesmo aqui, tá? Funciona de belezinha aí, tá tudo funcionando, pintura, só tem um defletorzinho aqui no capô, bem daorinha. Cargas aqui, você vai ter essas opcionais de carga aqui no 1620, tá? Lameirão ali e é isso aí, basicamente é isso, rodas é do gosto de cada um, né? Além disso, tem também o Volvo VM, né? Com a configuração 4x2 aqui ó, tá funcionando aí a suspensão ajustável da SCS e ele tem essa configuração na carroceria, tá? Na carroceria aqui, aí você vai colocar ali a carga que você quiser aqui para dar aquela simulada, né? Como se você estivesse carregando alguma coisa. Lembrando que esse tipo de mod no ETS2 é uma adaptação, né? Já que não é possível você ter uma simulação de carga com esse tipo de caminhão no jogo, vai SCS, né? A SCS não implementou ainda o chassi rígido no jogo, né? E muito menos carga animada para esse tipo de caminhão, então você tem que ter uma carga invisível aí para estar usando. Lá no mapa E.A. já tem, né? No mapa E.A. ali já tem o reboque invisível, é só você comprar ele e usar. Outros mapas que não tivessem fácil usar as cargas invisíveis que tem aí pela internet afora aí. Só vocês darem uma pesquisada, tá? Então são esses dois caminhões aí. Tô gravando aqui no mapa Eldorado Pro. Aqui tá o VMzão, a gente tá sem placa aí na frente, pra gente esqueceu de pôr mesmo que esse tanque é do mapa, tá? Então aqui tá o VM no 4x2, ó. Funcionando tudo aí, ó. Suspensão. Aí se eu vim aqui, vou cancelar essa carga. Vamos botar aqui. Vamos vir aqui no gerente de caminhões, vamos pegar aqui o 16-20. Esse pack de rodas aí é do Victor de Paula, tá? Da oficina Steam. Boa durante o dia aqui, né? Aí tá o 16-20, ó. Funcionando de boa também. Aquele interior padrão que a gente já conhece dos 16-20 gratuitos aí, né? E a configuração do Volvo VM na carroceria. Não, é D não, que eu preciso dirigir. E aqui o VMzão aí. Os mods estão funcionando perfeitamente, tá? Eu tô aqui nesse save aqui, apenas com esses caminhões ativos, tá? E a Scania 103 ali do Soul, que foi atualizada, né? Então, tá aí. Quem quiser baixar, os links vão estar na descrição, direcionado lá pro canal do mapa EAA. Beleza, galera? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido mais. É vídeo, Rádio e Vídeo, Rádio e Gamer. Valeu! Tamo junto e eu fui! Valeu, galera! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho